Muito boa tarde, bem-vindos a mais noção deste ciclo de vidas prisionáveis aqui no Museu do Aljub, hoje com Margarida Tengarrinha, uma mulher que tem um percurso de luta antifascista que vão conhecer em pouco mais de uma hora, não cabe, mas vamos tentar resumir uma vida longa, muito intensa com momentos de muita dureza, mas também atendendo a que já viveu 88 anos, não é a idade que tem Margarida? Também com muitas alegrias a que foi assistindo, conhece e é uma das figuras da luta contra o fascismo, enfim, já conheço algumas e se me permitem, uma das mulheres mais fascinantes, com um percurso mais interessante e rico e que é, com certeza, um exemplo para todos nós. Margarida Tengarrinha, era muito pequena, mas mesmo muito pequenina, quando começou a perceber que alguma coisa estava mal no nosso país, na sua cidade de Portimão, foi onde nasceu, e não foi aí que começou a sua luta, mas se calhar foi aí que foi semeada a semente, não é? Meio de anos 30, 1934, é um episódio que gosta de referir, porque é simbólico na história da sua vida. Pois, posso dizer que eu tinha 5 anos e poucos. Com 5 anos, com 5 anos, uma pessoa já fixa aqueles momentos mais duros ou mais impressionantes e para mim, tem razão, foi, já sabia, não é? Foi um facto que ocorreu em frente à casa onde eu morava, que era um largo muito grande, que se chamava o Largo do Coreto, hoje já nem existe lá o Coreto, e era um grande largo que ficava frente às janelas da minha casa, que era por cima do Banco de Portugal, meu pai era o gerente. E foi um dia, para mim, inesquecível, porque das janelas de casa vimos uma quantidade, uma multidão de pessoas a avançar e a encher aquilo grande largo, que é grande, e a gritar. Eu não percebia bem o que eles gritavam, mas era impressionante ver tanta gente, mulheres, homens e até crianças. E como nós, tanto eu como o meu irmão, vivíamos ali à beira do rio, do rio Arado, que passa-nos por Timão, brincávamos muito nesse largo com os filhos dos pescadores e os filhos das operárias conserveiras. Portanto, até reconhecia alguns miúdos com os quais eu brincava em geral. E neste movimento tão intenso, com pessoas a gritar, que chamava a atenção, de repente, numa passagem entre a minha casa e, por acaso, hoje é a Caixa Geral dos Depósitos, entra uma cavalaria da Guarda Nacional Republicana, com pingalins, com escotes, a entrar para cá. A multidão, a minha sensação de miúda, era que estavam a esmagar as pessoas. Horrível. E as pessoas a fugir, e aqueles cavalos a avançar para o meio delas. Pronto, e a minha mãe a puxar-me para dentro, porque não queria que eu estivesse a ver. E eu a querer ver, porque era uma coisa impressionante. Pronto, passaram-se muitos anos, e eu sempre com aquela curiosidade de saber, mas o que é que foi isto? O que é que se passou? E com o decorrer do tempo, fui perguntando, fui sabendo, afinal, foi em 1934, o 18 de janeiro de 1934, que foi um dia de manifestações, particularmente no Algarve, mas também naquela zona vidreira da Marinha Grande, e aí foi muito violento, na Marinha Grande, em que os operários até tomaram cota da vila e deitaram, estavam no meio de um pinhal, deitaram abaixo os pinheiros para obstaculizar a entrada das forças repressivas, isto na Marinha Grande. No Algarve não se passou tanto assim, mas foram manifestações em Portimão, em Silves e em Vila Real de Santo António. Portanto, Margarida, estávamos nos primeiros anos da ditadura, mas já com a ditadura… Claro, não era nos primeiros anos, a ditadura começou a ditadura militar em 1928. Em 1928, sim. Em 1926, desculpe. No dia 28 de maio de 1926. Mas foi uma ditadura militar que se transformou depois numa ditadura fascista. E quem pretende chamar-lhe Estado Novo, nas aulas de História… Nas aulas de História, ouço-se muitas vezes dizer, eu falo com muitos alunos, e eles dizem isso foi o Estado Novo, e eu digo não, foi uma ditadura fascista. Porquê é que lhe chamam o Estado Novo? O Estado Novo foi que ele se chamou a si próprio. Pronto, estava no seu direito, mas não foi nenhum Estado Novo. Foi uma ditadura fascista, altamente repressiva, que se seguiu a um período curto de ditadura militar, quando o grupo de militares se sublevou em Braga, exatamente no dia 28 de maio de 1926, contra a República, que não era muito antiga. Margarida, a Margarida já referiu aqui o seu pai, a Margarida nasceu numa família, penso que posso dizer, e a Margarida já o disse algumas vezes, uma família burguesa. Pois é. Como é que depois deu o salto, digamos assim, para se envolver, da forma que já vamos conhecer com mais detalhes, no Partido Comunista Português? Margarida fez os seus estudos, depois veio para Lisboa, que conjunto de circunstâncias é que a levaram ao encontro do Partido Comunista Português, um partido ilegal, naturalmente que seu pai e seus pais, provavelmente, não veriam com bons olhos que uma filha, uma menina, uma jovem começasse a envolver-se politicamente, mas isso foi uma decisão que aconteceu cedo na sua vida, ou as coisas foram acontecendo. Há sempre nas vidas das pessoas momentos decisivos, ou momentos que marcam. Embora as coisas, por vezes, sejam suaves, vão passando, mas há assim momentos decisivos. Bem, para mim, já falámos nesse, o 18 de janeiro foi a primeira luta, uma grande luta dos operários portugueses contra o fascismo, na medida em que o fascismo inviabilizou, proibiu todos os sindicatos nacionais livres e criou uma forma sindical dominada por patronato e os operários revoltaram-se contra isso. Isso é que foi o tal 18 de janeiro de 1934 que me ficou na memória como uma manifestação brutal em frente da minha janela. Pronto, quando soube do que se tratava, evidentemente que achei uma repressão feroz contra a classe operária. E eu conhecia os miúdos, os filhos dos pescadores, os filhos das operárias conserveiras, até fixava melhor os miúdos do que os adultos. Depois vim para Lisboa estudar, porque em Portimão o terceiro ano acabava o liceu, no terceiro ano. E vim para o quarto ano, para o liceu Pedro Nunes. Portanto, há outra data importante na minha vida, que foi em 1945, o dia 7 de maio, 7 para 8 de maio, que foi o dia do armistício, o fim da Segunda Guerra Mundial. E nesse dia houve, em Portugal todo, a maior manifestação antifascista de sempre. De facto, a guerra acabou, a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, em maio, foi a rendição das forças nazifascistas. O fascismo italiano já tinha sido acabado antes, o nazismo hitleriano acabou exatamente nessa altura. Porquê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial houve uma coligação, uma aliança de vários países. Simplesmente, quer os ingleses com o Churchill. Os franceses, é facilmente, as tropas nazis entraram por França porque o governo, o chamado governo de Vichy, foi traidor, abriu as portas e eles entraram. Mas, o que todos eles pretendiam, isto é, o Churchill, que era ferozmente anticomunista, e todos os outros que se tinham aliado, os americanos, só mais tarde, é que se tornaram aliados, depois do ataque a Parlar Bor, pelos japoneses, vocês já viram um filme sobre isso, com certeza. Mas, a verdade é que o objetivo principal era avançar contra a União Soviética e destruir o primeiro país socialista do mundo. E, portanto, o próprio Churchill estava um bocado encolhido porque, sim, os ingleses foram valentes ao sofrer todos aqueles bombardeamentos horríveis dos nazis. Mas, o que houve foi uma vontade muito grande do próprio Churchill de empurrar a Alemanha Nazi e as suas tropas contra a União Soviética para destruir o comunismo, para destruir o primeiro país socialista do mundo. São Margarida, tinha 17 anos, mais ou menos. Não a tive logo, mas estive no momento da grande manifestação. E, nesse momento, nós procuramos as ruas de Lisboa. Nós quem? Nós, a população toda. E eu, que estava no Liceu Pedro Nunes, o professor, o reitor, mandou fechar as portas e nós saímos por trás, pelos jardins, que era uma espécie de jardins de horta e que podíamos fugir. Fugimos para o lado do Jardim da Estrela. Mas toda aquela manifestação seguia três bandeiras. Três. Que era a bandeira dos Estados Unidos, que tinham entrado na guerra muito posteriormente. Era a bandeira francesa e a bandeira inglesa. E um pau de bandeira sem bandeira. O que significava que era uma bandeira da União Soviética. Bem, e nessa altura, entre nós, conversando, ficámos a saber que, de facto, as tropas soviéticas foram as mais heróicas, porque, tendo sido a União Soviética invadida até Moscovo e tendo repelido tudo isso, conseguiram, em Stalingrado, vencer inclusivamente os generais, prender os generais. É muito difícil numa guerra. E avançaram as tropas, as tropas soviéticas, avançaram contra o invasor nazi, expulsando-o aos poucos do seu país. E aí soube. Portanto, essa data... Perguntei. Houve uma batalha, que é a Batalha de Kursk, que é quase na fronteira da Bielorrússia. E eu, por acaso, isto foi posterior. Visitei a União Soviética e estive lá. Mas esse tipo de informação dos jovens... Nós tínhamos a informação da importância. Por exemplo, ao nível licial, estamos a falar disso. Tínhamos a impressão disto. Porque é que este pau de bandeira não tem bandeira? E, entre nós e com pessoas mais esclarecidas... Tentámos saber e ficámos a saber. A Margarida dizia, então, essa foi uma data, esse dia de Maio de 1945, mais uma data marcante na sua vida. Foi uma data importante em que Margarida... E sabe uma coisa? Imagina o quê? Vocês, jovens, sabiam que a guerra não passou por Portugal, mas Portugal sofreu com a guerra. Porque Salazar dava uma série de víveres, de trigo, de produtos agrícolas e não só. Porque eu vivia no Algarve e sabia que as conservas de peixe de Portimão e até a cortiça de Silves eram embarcadas em barcaças que iam para navios que levavam para a Alemanha esses víveres. E isso sabíamos porque os soldados alemães precisavam de conservas. Mas, nessa altura, era quase que o único produto que se conservava bem, as conservas de peixe. Ainda não havia os congelados, que há agora. E, portanto, conservas de peixe e a cortiça, que nós soubemos, porque eu era curiosa e gostava de saber as coisas. Para que era a cortiça? A cortiça era importantíssima porque era o meio de pôr nos tanques que iam para a frente do gel da Rússia e que eram o único material, ainda hoje, que é isolante. De tal maneira é isolante que até ainda é usado nos foguetões que vão para a lua e para outros lados. Portanto, sabia que a cortiça, as conservas, todos esses materiais iam para a Alemanha nazi. Até sabia que era uma falsidade, porque nós com 16, 17 anos não somos párvores. Que era uma falsidade de dizerem que o Salazar era neutro. Eram neutro tanas. Ele não era nada neutro, ele mandava tudo o que podia. E depois, cá em Portugal, as pessoas tinham que ter senhas para poder comer. Ora, Portugal nunca esteve na guerra e havia as senhas. Eu até sabia que nós não precisávamos muito, porque os meus pais tinham uma propriedade ao pé de portimão, onde se criavam coisas e inclusivamente havia tribo. E, portanto, não precisávamos muito das senhas. Mas eu ouvia pessoas queixassem-se que só mediante senhas é que tinham alguns produtos. E no norte do país, particularmente no norte, houve manifestações enormes de mulheres. Hoje estamos no Dia Internacional da Mulher. E eu acho que é engraçado falar nas lutas que as mulheres portuguesas tiveram. Porque, nessa altura da guerra, mediante senhas é que podiam cobrar coisas e as mulheres viam comboios encherem-se de sacos de trigo, de sacos de milho a sair do país. E, então, no norte do país, particularmente, as mulheres revoltaram-se e saíam às ruas e houve uma zona, eu não me lembro, mas foi no norte, em que elas assaltaram um comboio, puseram os sacos cá fora e obrigaram a vender, ao preço normal, os produtos que lá iam. Grandes mulheres. E, portanto, é importante chamar a atenção porque são mulheres anónimas, mas foram mulheres altamente corajosas, num período em que fazer isto não era brincadeira. Sim, os riscos eram muito grandes, não é? Eram muitos. Margarida, vamos avançando um bocadinho de tempo, eu já calculava que isto ia ser difícil. Mas, desculpe lá, mas quer dizer-lhe uma coisa? Sim. Não, não é porque eu sou muito palavrosa, mas porque há coisas que têm que se dizer. O fim da guerra, vocês imaginam o que foi de alegria, de explosão extraordinária de alegria. Ora, foi a maio, três meses depois, esta juventude nossa, que estava alegre e esfuziante, acabou a guerra. E esperançosa, não é? Cheia de esperança. Esperança até que a ditadura portuguesa atenuasse um pouco. Pois, porque a manifestação para o fim da guerra, aquela que encheu as ruas de Lisboa e de Portugal, de manifestações, foi uma manifestação de alegria pelo fim da guerra, mas também contra o fascismo português. Porque se Salazar tinha a fotografia do Mussolini na secretária, se Salazar tinha mandado os bens todos disponíveis para a guerra para os nazis alemães, evidentemente que nós sabíamos que não é verdade a neutralidade, que ainda hoje se fala, mas é uma pura mentira, e que não existindo essa neutralidade, de facto, nós estávamos a festejar ao mesmo tempo uma derrota do nazifascismo, que era também uma derrota do próprio Salazar. E havia a ideia de que o regime português pudesse mudar um pouco, não é? Que não se concretizou, como sabemos. A não ser com algumas coisas, inclusive uma amnistia em 1945. Para os presos do Tarrafal. Para os presos do Tarrafal, no qual este preso que eu quero falar-vos saiu de lá, ao fim de dez anos de Tarrafal, o Manoel Rodrigues da Silva, mas também uma criação de novos movimentos. Foi quando se criou o movimento Unidade Democrática Juvenil, no qual eu entrei. Entrou, portanto, era o movimento Unidade Democrática da Juventude. Foi um movimento importantíssimo para muitas gerações de fascistas. Era uma espécie de escola, não é? Sim. Política, escola política. Era, ao mesmo tempo, um abrir de consciências e uma unidade. Sabe que, durante os períodos de reação, seja a reação qual for, há sempre a tendência de separar as pessoas, de até evidenciar os choques, a vontade de superar os outros, etc. Para não permitir que se criem movimentos mais fortes. E nos movimentos de abertura, de grande abertura, há uma vontade enorme de unidade, de junção. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Havia pessoas de várias tendências políticas, não é? Até católicos, comunistas, socialistas… Exato, havia. Nós, em Belas Artes, onde eu depois entrei, a partir exatamente do fim da guerra, em Belas Artes, tínhamos imensos unitários… Unitários do movimento… Do movimento de Unidade Democrática, que até eram católicos. E era muito frequente, e quase todos ambicionavam, muitos, a passar a integrar, ou a militar, no Partido Comunista. Era comum, não era? Era… Bom, pelo menos comigo aconteceu. Com muitos, não é? E muitos nós queríamos. Mas a verdade é que eu queria dizer-vos isto, porque também teve uma influência enorme em nós. Depois da euforia, da alegria, do fim da guerra, três meses depois, duas bombas atómicas são lançadas sobre o Japão. As únicas, as primeiras e as únicas, em agosto de 1945. E depois, uma semana depois, primeira sobre Hiroshima, a segunda sobre Nagasaki. E quero dizer-vos que isto foi um ducho de água gelada na juventude. Porque nós, cheios de esperanças e exuberância, vimos. Mas aqui está um país que lança bombas atómicas sobre um povo. E até, inclusivamente, nem foi sobre fábricas, nem sobre coisa nenhuma. Foi sobre uma população indefesa no Japão. Com a justificação de que era para fazer a paz em Hiroshima e Nagasaki. E, de facto, não era para fazer a paz porque os japoneses já estavam mais que rendidos. É porque a indústria armamentista abricana estava interessadíssima a experimentar as bombas atómicas. Já agora, tinha as feito. Queria experimentá-las. Antes que a guerra acabasse, rapidamente lançaram-nas. E isto, foram as únicas bombas atómicas até hoje. Que foram lançadas no mundo. A bomba era de Iogênio. A segunda era uma bomba de Iogênio. A bomba atómica foi o fulminante da bomba de Iogênio. Pronto. Muito bem. Mas, meus amigos, na altura a gente não sabia bem essa distinção. O que sabíamos era que eram bombas atómicas que mataram milhares e milhares e milhares de pessoas e deixaram os outros miúdos que haviam de nascer lá defeituosos, com problemas terríveis. Com sequelas. O grupo de jovens no qual… E, por isso, nós começámos a lutar. Porquê? Contra a bomba atómica e pela paz. Contra a nós, já os jovens… No mundo juvenil. No mundo juvenil. E o grupo, em particular, que estava em Belas Artes, não é? Pois. Porque em Belas Artes nós éramos muito destemidos. O que é que fizeram? Muito destemidos. E criativos também, não é? O que é que fizeram? Alguns exemplos. Ora, bom. Claro que, como vocês viram, não se podia ficar parado com estas coisas horríveis e também com a criação da NATO. E a NATO era, de facto, uma união de forças para a guerra. Bom. Portanto, nós começámos a luta pela paz e uma das coisas que foi universal, a luta pela paz, particularmente na Europa. Criou-se o movimento da paz, o movimento internacional da paz. Picasso fez parte dele, nós éramos de Belas Artes, conhecíamos aquelas pombas fantásticas que o Picasso fazia e era fácil para nós, ali com dois traços, copiávamos a pomba do Picasso e copiávamos-la para as paredes de Lisboa. E fazíamos, isto é, em Belas Artes e noutras escolas, em Medicina também, no Instituto Superior Técnico, fazíamos inscrições. A gente acrescentava a pomba da paz porque tínhamos mais gente para o desenho. Mas, Margarida, deixo-se aqui fazer um parênteses porque fazia a Margarida parte de um extrato da população, de alguma forma, provogeado. Hoje os nossos jovens vão todos, têm a escolaridade até ao 12º ano, por norma todos vão, praticamente todos, para a faculdade. Na altura não era isso. Quando a Margarida diz nós, está a falar de um grupo restrito de estudantes do ensino superior, do ensino secundário. Portanto, não eram os jovens portugueses, era uma elite, digamos assim, não é? Da sociedade portuguesa, os filhos das famílias que podiam ter os jovens a estudar. Olha que não é assim. Não? Não, não. Então? Não é assim porque, nessa altura, nessa altura, eu conheci montes de jovens e no mundo juvenil acabávamos por conhecer. Claro que havia a direcção universitária, que eram os estudantes. Eu fiz parte da direcção universitária do mundo juvenil. Olha, com o Agostinho Neto, com o Vasco Cabral, que foram depois dos movimentos de libertação das ex-colônias portuguesas. E andávamos todos juntos, mas não só. Porque quando começámos a recolher assinaturas por um pacto de paz entre as cinco potências e pela liquidação da bomba atómica contra o armamento atómico, eram abaixo-assinados, que começaram em França, mas que se estenderam rapidamente a outros países. E a maior parte dos jovens que foram presos eram estudantes universitários, sim, mas também muitos do Alentejo e eu conheci montes de jovens do Alentejo que foram presos e que andaram conosco nas recolhas de assinaturas e esses não eram estudantes. E também no Norte, o Mudo Juvenil teve muitos e muitos aderentes que não eram universitários. Portanto, essa ideia de que o Mudo Juvenil era uma organização, essencialmente, de universitários, não é certa. Não era isso. Não era a ideia de que o Mudo Juvenil eram, sobretudo, estudantes universitários. O que eu estava a tentar dizer era que os jovens portugueses, na sua maioria, não eram politizados, nem se manifestavam. Só os que pertenciam a organizações ou já estavam politizados a nível local, mas não eram movimentos nacionais, não é? Mas o Mudo Juvenil foi um movimento nacional. Sim, nacional no sentido em que, partindo do princípio que a maior parte dos jovens portugueses nem sequer alfabetizados eram, não é? Portanto, a possibilidade de conhecerem, de perceberem até o contexto nacional e internacional não era como hoje, não é? O acesso à informação, ao esclarecimento, ou se estava ligado a alguma estrutura que apoiasse, ou então era mais difícil, não é? Isso, em parte, é verdade. Mas não é totalmente verdade. Porque os jovens, no Mudo Juvenil, havia jovens de várias classes e camadas sociais. Havia. E eu conheci-los. Eu conheci mais os do Alentejo. Mas conheci outros. Por exemplo, nós, em Portimão, eu estava em Lisboa já a estudar nas Bellas Artes, mas em Portimão houve uma manifestação fantástica, também antifascista. Foi quando o ex-presidente da República, Manoel Teixeira Gomes, mais do que político, foi um grande escritor português e era da nossa terra, quando viu que a República estava a descambar e, de facto, poucos anos depois houve o golpe militar fascista, isto é, da ditadura militar, posteriormente ditadura fascista, e ele saiu de Portugal e foi para o norte de África. O Manoel Teixeira Gomes. Por acaso, eu conhecia toda a família e era ainda parente deles e gostava muito dos livros do Teixeira Gomes. E tinha uma grande admiração por ele. Nunca o tinha visto. E, a certa altura, na Ciara Nova, que era um grupo importante de intelectuais, onde ele tinha, aliás, que tinha publicado os primeiros livros dele, e na Vértice, e noutros, mas também amigos dele, intelectuais antifascistas, fizeram o possível para o corpo dele vir para Portugal. E, em 1950, veio transladado os restos mortais do Teixeira Gomes para Portimão. E aí, quer o Partido Comunista, quer o Movimento Nacional Democrático, quer a Ciara Nova, que tinha velhos bons antifascistas, quer outros movimentos, quer outros movimentos, outras pessoas antifascistas, todos se juntaram para fazer uma homenagem ao Teixeira Gomes quando regressasse. E, na minha terra, houve uma manifestação enormíssima à espera do Teixeira Gomes. E eu fui destacada para lá pelo mundo juvenil já, porque era de Portimão. Aquilo foi em outubro, ainda as aulas estavam mal começadas. E fui para Portimão e fizemos uma manifestação enorme. Uma manifestação tão grande que tínhamos cartazes, amnistia, fora o Tarrafal, porque isto foi em 50 e ainda lá estavam presos, e amnistia aos presos políticos, paz, liberdade, etc. E apito para onde é um monte de pessoas. Isto para lhe dizer que foi, eu trabalhei com amigos meus, que eram operários e pescadores em Portimão. E, portanto, é isso das classes sociais. É para lhe explicar que, nessa época, eu estava no mundo juvenil, mas eles também estavam. E foram pescadores que, ainda há pouco tempo, pois são meus amigos, infelizmente, morreram já alguns. Mas trabalhámos juntos, entre estudantes, pescadores, operários. Havia mais unidade do que aquilo que se pensa hoje. A Margarida, depois, entra no Partido Comunista Português. Portanto, eram do mundo juvenil para o Partido Comunista Português. Nós vamos ter que acelerar aqui um bocadinho a nossa conversa, porque há muito por contar. Essa entrada no Partido Comunista foi, no fundo, o caminho natural do que já estava a ser o seu recurso político? Foi. Obviamente que foi. Eu já queria entrar no Partido, mas dizia, oh, me deixas de estar aí no mundo juvenil. Simplesmente, a luta pela paz em Belas Artes foi tão violenta, tão grande. Olha, pusemos dois cartazes no elevador de Santa Justa. Imaginei o que é naquela época. Um deles era o filho do Zé Gomes Ferreira, que é hoje um arquiteto conhecido, o Raul Esteves Ferreira. E o que é que diziam os cartazes? Os cartazes eram feitos em papel de cenário, assim ao cumprido. Um dizia luta pela paz e outro dizia fora a Nato. Isto foi em 1952, quando se reuniu a primeira reunião ministerial da Nato em Portugal, no Instituto Superior Técnico. E então, nós, os três, eram o Medeiros, que era estudante de arquitetura. O Raul Esteves e eu fomos pôr os dois cartazes, que tinham enrolados, não manifestos, mas sim, pequenas gravuras, feitas por Júlio Pumar, pelo Lima de Freitas e por José Dias Coelho. Que eram lindíssimas, e eu fiquei sempre com pena de não ter ficado com uma das coisas lindas. Porque a gente, na altura, não pensava em arquivar coisa nenhuma, mas agora tenho pena. E, portanto, caíram os cartazes, caíram as gravuras, e nós... E vocês fugiram. Fugimos, mas devíamos sair para fora dali. Mas depois encontramos tudo lá abaixo para ver o efeito que dava. E era absolutamente proibido, do ponto de vista da defesa. Mas quem é que resistia a ir ver o resultado do nosso trabalho? Digam lá. Lembra-se da reação das pessoas? As pessoas estavam de boca aberta, porque aquilo nunca tinha sido feito, a apanhar os papéis e a ver as gravuras, que eram lindíssimas, e, portanto, aquilo teve um impacto maior do que se fossem documentos escritos. Sim. Aliás, a gravura é uma belíssima forma de propaganda. E tínhamos passado toda a noite a copiar as gravuras para metê-las dentro dos cartazes. Margarida falou já em José Dias Coelho, uma pessoa que acaba por ter uma importância enorme em toda a sua vida. O José Dias Coelho já era militante do Partido Comunista quando a Margarida entrou para o Partido. Eu vou aqui sintetizar, o pintor e escultor José Dias Coelho foi o companheiro e pai das filhas de Margarida Tengarrinha, foi assassinado pela PIDE em Alcântara, não foi, Margarida. Nessa altura, a Margarida já estava a viver na clandestinidade. Já tinha... Foi uma decisão que tomou em conjunto com o seu companheiro. Foi. Porque os RIS estavam, quando entraram na clandestinidade, pelo menos José Dias Coelho já era muito perseguido pela PIDE e a probabilidade de ser preso provavelmente era grande. O José já tinha sido preso. Sim. Quando foi da campanha, eu julgo, foi da campanha do Nortão de Matos. Mas não foi por ser perseguido que ele entrou na clandestinidade. Foi para poder trabalhar. Não, foi porque nós os dois estávamos em Belas Artes, estávamos a acabar o curso. Éramos artistas, desenhávamos bem. Pelo menos já era obrigatório que desenhássemos. E, portanto, o partido convidou-nos para montar uma oficina de falsificações. Eu fui uma falsificadora em Mérida. Verdade? A certa altura, nós tínhamos na nossa casa uma oficina que tinha celos em branco, feitos gravura em metal, celos em branco para os passaportes, para os bilhetes de identidade, para as cartas de condução. Licenças de bicicleta? Tínhamos licenças de bicicleta que não precisavam de celos em branco. Mas falsificávamos também. Mas falsificávamos, licenças de bicicleta. Chegámos a falsificar licenças de pescador, que além o Carlos Costa usou. Uma licença de pescador para estar à vontade num barco, que era um barco que estava em Portimão. Era um barco do Partido Comunista que estava em Portimão. Era um barco do Partido Comunista, que era uma enviada. Uma enviada é um barco que serve aos barcos maiores. E que era o Romeu Agostinho, um pescador, que fazia de conta que era o dono do barco. E esse barco passou muitos clandestinos para fora do país. Como chamava-se? Chamava-se... Como era para aí? Como era Carlos Costa? Rumo ao Futuro. Era, Rumo ao Futuro, exatamente. E esse nome não era suspeito? Bem, diga... Não, não, mas Rumo ao Futuro, porque, enfim... Era, o Romeu Cabrita Agostinho, depois disse, porquê é que não se chamava assim? E nós achámos lindo, mas de facto... E nunca levantou suspeitas o nome? Não, não. Não, porque é fim, mas de facto o nome não era muito conspirativo. Margarida, vamos então a esse trabalho de falsificação de documentos era importantíssima para o Partido Comunista, porque tinha centenas de pessoas a viver na clandestinidade, entre as quais a Margarida. A Margarida tem garrinha, assim para quem está a ouvir, ter uma ideia aproximada, esteve quantos anos na clandestinidade? Dezenove anos e meio, alguns dos quais estive no estrangeiro, mas clandestina, claro, a trabalhar com o Ávore Cunhal, em Moscovo, depois da morte do Zé. Depois da morte do Zé? O Zé foi assassinado em 19 dezembro de 1961 e, ao mesmo tempo, houve uma série de prisões, muito grande, o Otávio Pato, o Carlos Costa, o... Não, não foi mesmo, não foi mesmo, não foi mesmo. Foi, sim, 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 foi em dezembro de 1961. Foi. A série de prisões. Pronto, mas... O Carlos Costa foi preso tantas vezes que até já... Não, não, mas foi. Não, não, mas foi. Está bem, mas o Carlos foi preso, o Otávio Pato, o Joaquim Pires Jorge e também o Júlio Martins e a Ana Tércia, que era quem tinha ficado... E a Natália, e a Natália David, que eram aqueles que tinham ficado com todo o aparelho de falsificações, mas que já não dava muito trabalho, que aquilo já estava em gavetas e ia-se buscar, fazia-se um céu em branco e tal, mas foi tudo apanhado pela PIDE. E, portanto, em dezembro de 1961 o partido ficou sem uma única forma de falsificação. E foi aí que me chamaram para eu trabalhar e remontar uma oficina de falsificação sozinha. Isso é que foi difícil. Foi? Muito difícil. Pelas circunstâncias, porque o José tinha sido assassinado e porque não tinha materiais. E fiz algumas coisas, não é? Em que circunstâncias é que José Dias Coelho foi assassinado pela PIDE e como é que a Margarida soube? Ele foi assassinado na rua que hoje se chama José Dias Coelho, que é a Ândiga Rua da Cresce, em Alcântara, com dois tiros. Bom, e foi no dia 19 de dezembro, por volta das sete e meia, oito horas. E depois os dois PIDs, por uma brigada da PIDE, do José Gonçalves, que era um PIDE, que era talvez aquilo que sabia melhor fazer a vigilância de rua para a PIDE. E de quem nós tínhamos medo, porque era um tipo... Vocês conheciam? Eu não, mas a maior parte dos camaradas conheciam. E era um tipo horrível. Porque era muito pouco letrado, mas tinha uma habilidade enorme para detetar. E era chefe de brigada de rua. Eram cinco polícias, cinco PIDs. Mas só levaram o José para o Hospital da CUP 2, que deixaram lá o nome. Portanto, eu não sabia de nada que estava em casa. E isto passou-se nessa noite. Portanto, José Dias Coelho tinha saído de casa para alguma atividade. Tinha saído de casa normalmente. Eu vivia com outra camarada, que era a tia Dosa, e com o filho dela. Vivíamos com ela e com a minha filha mais nova na altura. Que tinha dois anos. A Guida. E, portanto... Eu fui a um encontro de rua no dia 26 de dezembro. Até era uma tarefa que a Margarida tinha. Uma tarefa porque eu era redatora do Avante. E como redatora do Avante, encomendava-me e eu escrevia alguns artigos, levava os materiais, entregava-os a um camarada, e depois, dias depois, havia uma reunião para discutirmos quais os materiais, como qualquer jornal faz. Como uma redação, não é? Como uma redação qualquer faz. E eu fazia parte da comissão... Só que tudo com o Antestinamento. Claro! Da comissão de redação do Jornal Avante. E, nessa altura, eu tinha um encontro para levar os materiais a um camarada. Que era ali no bairro social de Belém, ao pé de Jerónimos. Junto de uma... Junto de uma cabina telefónica. Bom, estive ali um bocadinho à espera. A minha filha ficou com a Teodósia e com o filho dela em casa. Vivíamos na rua de Pedrosos, que não era muito longe dali. E estive... E nesse encontro, disse ao camarada, lá em... Nesse bairro social de Belém, Olha, o Zé foi preso. Estivemos à espera dele desde o dia 19, que saiu de casa. Até hoje, dia 26, não apareceu. Portanto, está preso. Era a sua convicção. A nossa convicção, a minha e da Teodósia. Pronto, ele foi preso. Já sabe que era uma coisa triste. Mas era das coisas expectáveis naquela antestinidade. Sabiam que podia acontecer. Pois, claro. E o mais normal era que tivesse sido preso. Portanto... Nessa altura, disse ao camarada, Olha, o Zé foi preso. Traga aqui um saco. Com pijama, com escova de dentes, com... Para lhe entregarem na prisão. Para... Para ele mandar entregar à família, para a família levar para a prisão. E ele disse-me assim, um bocado, abruptamente. Olha, não, ele não foi preso, foi assassinado. Foi assim um choque, claro. E... E depois disse-me agora a reunião é no próximo dia, era em janeiro. Um sítio tal, vais à reunião e agora desmontas a casa e sais. Isso é um discurso um bocado pragmático, não é? Dadas as circunstâncias. Eu ouço quando tu vejo que há um pequeno desastre, uma coisa qualquer, e que vão logo psicólogos e o diabo a quatro, para as pessoas. Eu fico a pensar, olha, naquela altura nem um psicólogo digo. Bem... Mas teria precisado, Margarida? Não, o que aconteceu foi quando eu cheguei ao táxi... A Margarida ficou sozinha, não é? Fiquei... Bom, na altura fiquei sozinha na rua. Naquele momento ficou sozinha. Com o saquito na mão. Portanto, o seu camarada... Foi-se embora. Foi-se embora. Deu-lhe a notícia e a Margarida... E disse-me para onde nos havíamos de encontrar, para uma próxima reunião. E eu fui tomar um táxi. E quando o táxi perguntou para onde é que vamos, aí é que eu percebi... Não me lembrava de nada. Tive uma amnésia brutal, pronto. Diz que isso é normal quando a pessoa tem um choque. Pronto, mas isso passou, não vale a pena falar nisso. Foi uma coisa terrível. Andei pelo bairro do Restelo. Isto era o dia 26 de dezembro. Natal. E vocês estão a ver o que é o bairro do Restelo? Cheio de luzes, de árvores penduradas com luzinhas e... E tudo a brilhar e tudo com natais e eu a passear para aquelas ruas. Foi de facto uma coisa horrível. Nunca mais pude ver luzinhas de Natal e coisas assim. Horrível. Margarida, esse acontecimento brutal na vida de qualquer pessoa fê-la, com certeza, repensar tudo. Margarida vivia contestinamente, afastada da família, quase sem contactos com a família, muito esporádicos e longínquos. Com uma filha pequena. E com a outra em casa dos avós. E com a outra, portanto, nesta altura já tinha duas filhas, não é? Portanto, estava uma consigo, outra separada de si. E, nesse momento em que perdeu o seu companheiro, repensou tudo? Repensei, sim. E pensei, fico ou não fico na clandestinidade? Realmente foi um momento de... Na vida há sempre encruzilhadas, não é? Foi mais uma encruzilhada. Porque tinha forças que me puxavam para não ficar, que era a minha filha que estava com os avós. E tinha, ao mesmo tempo, a sensação de que tinha um dever a cumprir. De que, pronto, o trabalho do Zé ficava ali, parado, e eu podia dar um desenvolvimento ao trabalho. Nessa altura ainda nem pensava que era tão importante refazer a oficina de falsificações. Isso não me passou para a cabeça na altura. E tive uma grande hesitação. Mas, como depois, nesse encontro que tive, me disseram, tu tens que montar uma oficina, porque não há facilidade de se fazer falsificações se tu não fizeres. Aí, evidentemente, foi óbvio que escolhi o caminho, porque tinha mesmo que fazer esse trabalho. Foi o que se tornou decisivo, porque senão, provavelmente não teria ficado na clandestinidade. Eu não estou a falar, eu não sou nenhuma heroína, e era muito mais fácil ter saído. Simplesmente depois havia trabalho a fazer. E trabalho importante. Porque, eu digo-vos, o aparelho de falsificação hoje pode não se perceber. Mas ter um bilhete de identidade na mão naquela altura era fundamental. A PIDE andava para ruas, perguntava quem é você e pedia a identificação. Os nossos camaradas andavam na organização. Organizar fábricas, organizar operários, organizar nos campos. E, para isso, tinha que andar para rua, tinham que andar para os campos. E se não tivessem uma documentação na mão, a PIDE perguntava-lhes a documentação e eles podiam ser presos. Fez documentação falsa para si própria? Fiz. É claro. Para alugar casas. Fiz. Fiz muitas vezes. Que nomes é que... Mudava de nome com alguma frequência, não é? Mudava, mas muitas vezes usava Tereza, que era o nome da minha filha mais velha e da minha mãe. Portanto, Tereza foi um nome que eu usei muitas vezes. Mudava por ali, usou muitas vezes. De vez em quando mudava de casa. Mudou até de região do país, não é? Não. Durante esse período, estive no Norte, mas foi depois de regressar a Portugal. Quando regressei a Portugal, depois de trabalhar com o Álvaro e de estar na Rádio de Portugal Livre, porque também fui redatora na Rádio de Portugal Livre, pedi para voltar para Portugal. E quando voltei para Portugal, comecei a trabalhar no Norte com o Sérgio Vilariques, que foi um camarada de quem eu era muito amiga e que era o responsável do Avante. E eu voltei para a redação do Avante. Deixe-me voltar um bocadinho mais às questões familiares, não por alguma necessidade de estar a explorar esse assunto, mas para que se perceba, na verdade, até que ponto muitas pessoas conseguiram sacrificar uma parte substancial da sua vida em defesa e pela luta e para poderem combater a ditadura. A Margarida já disse que esteve 19 anos e meio, mais ou menos, na clandestinidade. Esteve quantos anos sem ver as suas filhas, Margarida? Eu acho que estive, sem ver a minha filha mais velha, com um pequeno intervalo em que é em casa de uma amiga minha, que era a Leonor, mulher de um arquiteto, em que vi a Teresa, mas muito, só um bocadinho, fugazmente. Fora disso, estive 11 anos e meio sem ver a mais velha. Quer dizer, com esse pequeno intervalo, estive vários anos, porque a mais nova ficou no estrangeiro quando eu vim para Portugal. Hoje como é que olha para essa decisão que tomou, Margarida? Eu acho que não havia outra. Quando olho para trás penso, se eu não tivesse feito isto, teria feito outro. Evidentemente que teria sido, talvez, melhor ficar com as minhas filhas. Porque perdi muito não ficando com elas. Perdi muito a vida delas, da minha vida, etc. Mas, isso, são coisas que já não se podem retomar. Como é que mitigava essa falta, essa saudade? Olha, essencialmente com o trabalho. Não há nada como o trabalho e como a necessidade de fazer esse trabalho. Não há nada como isso para justificar aquilo que se faz e os sacrifícios que se fazem. Porque quando há coisas a fazer e se outras pessoas não as fazem, nós temos que fazê-las. É o caso das falsificações. E, portanto, também os problemas de redação, que foi uma coisa que eu sempre gostei. A Margarida tinha facilidade em criar, no fundo, personagens, não é? Porque cada vez que mudava de nome ou ia para outra casa, tinha que inventar uma história familiar, ter cuidado em não se autodenunciar. Tinha facilidade. Mudava de visual. Como é que fazia? Bem, eu me dei de visual muitas vezes. Eu até cheguei a ficar à loura, que era uma coisa horrível. Horrível. Ficava-me pessimamente. Mas, um dia, estava a pôr... Comprava-se no... Comprava-se ali assim, não era num supermercado, naquela altura não havia supermercado. Um mercadinho. Era assim, lembrava-se. Uma coisa para alourar o cabelo, depois punha-se uma touca e ficava na casa de banho a ler. À espera que passasse o tempo. Esqueci-me do tempo. Quando tirei a touca ficou, o cabelo parecia meio sem fado. Ah, mas isso não foi de propósito. Então não foi de propósito. Foi porque me esqueci. E, portanto, a partir daí punha um lenço na cabeça. Nessa altura usava-se assim muito, pôr um lenço na cabeça. E até o cabelo crescer com a cor natural nunca mais... Durante algum tempo fiquei loura. Mas essa foi a última vez. Porque me esqueci completamente o tempo. E aquilo tem que ter um tempo especial para o cabelo ficar loura. E depois começa a queimar, porque aquilo tinha muita oxigenada, não sei o quê. Mas, além disso, o que acontecia, eu depois de ter ficado viúva e de ter ido para o Norte, de ter regressado ao país, para me identificar com as pessoas, eu usava um carrapito. No 25 de Abril é onde eu usava o cabelo comprido e um carrapito. Porque vivia na aldeia. E para parecer o mais natural possível. Claro, para não me identificar mais com as pessoas. Em geral, o que se fazia era isto. Não se diziam muitas mentiras, dizia-se o menos possível. Para não cair em contradição. Exatamente. E também para não dar muita confiança às vizinhas. Era assim, QB. Exato. E esse ponto... Isso é uma arte, quase, não é? É uma arte, é. É uma arte porque temos que estar sempre atentos. Isto é, viver na clandestinidade era difícil. Simplesmente uma pessoa habitua-se a tudo. Também se habitua a ser e não ser ao mesmo tempo uma pessoa, não é? Porque é um hábito. Uma das coisas piores que me aconteceu foi tentar alterar a pronúncia algarvia. E a certa altura, agora ainda não tenho muita, mas a certa altura, eu tinha um cuidado enorme com a dicção. Mas isso exige uma concentração quase... Exato, exato. Porque eu dizia que era das beiras. Portanto, não tinha que ter pronúncia acima da acentuada e tal. Ou de Lisboa. E portanto, também tinha que ter cuidado com a pronúncia. Quando foi o 25 de Abril, a seguir, de repente, eu comecei a falar o mais profundamente algarvia que se pode imaginar. É exquisito. Estava lá a guardar, viu? É exquisito, mas olha. De repente, eu digo, mas agora estou a falar com uma pronúncia algarvia como se calhar nunca tinha tido. Portanto, a liberdade de falar como se falava originalmente, não é? É verdade. Margarida, o que eram as pombas? Isso foi durante um período. Nesse período, eu estava a viver com o Carlos. E a maior parte dos camaradas nessa altura estávamos no Norte, no Porto. Em Matosinhos. Primeiro estivemos no Porto, depois fomos para Matosinhos. E o problema era este. Os homens eram mais conhecidos da piso que as mulheres. Portanto, nós, com sacos de compras, ou tínhamos os materiais dentro, quando eu fui responsável de uma tipografia clandestina. Muitas vezes até tirava materiais de lá. Os jornais, os bolsinhos. E os sacos de compras, aqueles grandes sacos de compras, levam muita papelada. e por cima punhamos hortaliça, aqueles nabos com uma grande rama que fazem imenso efeito e que tapam muito bem o que está por baixo. Isso era uma das coisas. A gente encontrava-se em cafés, em pastelarias. Portanto, as mulheres. As mulheres. Tínhamos sacos mais ou menos semelhantes. E depois cruzávamos e trocávamos o saco. Outra coisa era transmitir notícias e informações. Era por isso que se designavam por pombas. Pombas. Pela transmissão da comunicação das informações. E isso se fazia porque, por exemplo, o Carlos Costa e o Otávio Pato estavam no Porto. E eu encontrava-me com a companheira do Otávio Pato e trocávamos os bilhetes em que eles davam informações um ao outro. Coisas que nós nem liamos. Mas éramos as pombas porque fazíamos a transmissão. Eram pombas de correio. Pombas de correio. A Margarida acha que nunca foi presa em tantos anos de clandestinidade? Enfim, pela sua arte e pela sua capacidade de disfarce? Ou foi também um bocadinho de sorte? Porque, enfim, não sendo um caso único… Não, é um caso comum. Primeiro, o meu trabalho, muito longo, de falsificações, era um trabalho conhecido de muito pouca gente, só do secretariado do Comitê Central e não de todos. A nossa casa não era conhecida de todos. Portanto, a Margarida não estava muito disposta. Portanto, não estávamos muito dispostos. Isto é em primeiro lugar. Portanto, fazíamos uma tarefa muito defendida. E isto foi longos anos. Depois, também porque eu penso que as mulheres que não tinham sido conhecidas da PIDE, eu depois sei, encontraram uma fotografia minha num envelope da PIDE, que estava na PIDE. Simplesmente, era uma fotografia que eles tinham ido buscar quando eu era aluna de Belas Artes. Completamente diferente já. Portanto, a PIDE não me conhecia. Isto era outra facilidade. Depois, talvez seja alguma habilidade que eu tinha para conversar naturalmente. Sem olhar muito para trás dos ombros. Sem olhar muito para trás porque… Não olhava, mas olhava. Claro. Exato. E, portanto, também um bocadinho de habilidade. Mas, essencialmente, também foi sorte. Chegou a sentir-se alguma vez ou a achar que estava a ser perseguida? Sim, porque eu estive em Lisboa em 1969, quando foram as eleições, num trabalho de organização. E a organização de que eu era responsável era a dos economistas. Tinha havido prisões anteriormente, em que foi preso um Ângelo Veloso, foram presos vários economistas e um que traiu, mas nós não sabíamos. Traiu o partido. Sim. E eu vim para casa de um economista. E, portanto, a certa altura tinha um encontro com um dos economistas, que era o Burjão, e ele não apareceu em encontro. Portanto, eu voltei ao recurso, que o recurso era, uma hora depois, voltar ao mesmo sítio e tal. Ele também não estava, voltei para casa. Quando cheguei a casa, o economista em casa de quem eu vivia disse, olha, o Burjão foi preso, ele sabia que eu tinha encontros com ele, foi presa a Helena Neves, que era a mulher dele, eles não traíram e, portanto, eu não fui presa. Isso também foi, porque eles foram firmes, não traíram, porque não tinham dito que se encontravam comigo e eu era presa. Portanto, aí também houve sorte e houve a firmeza dos camaradas. E acabou, acabei por perceber que naquela rua andavam uns homens esquisitos a ler o Ronaldo debaixo de um candeeiro e tal. Uma coisa mesmo típica de vigilância da PIDE. Mas a Margarida tinha, assim que punha o pé fora de casa, ficava logo particularmente alerta? Sim, sem dúvida. Tinha mesmo que estar. Mas viver anos assim acaba por ser uma coisa natural. Fazíamos uma coisa… Acaba por ser, ou nunca é? Sabe que as coisas piores, ao fim de muito tempo, acabam por tudo lá naturais. É verdade. Quase instintivo. Quase instintivas. Mas eu, quando saí à rua, estava atenta. Estava sempre atenta. Margarida, e… E, de facto, nessa altura estava a dizer, eu disse, há aqui vigilância na rua, isto é esquisito. Há o rapaz em casa, ao casal em casa de quem vivia. E ele disse, eu também já percebi que há aqui qualquer coisa estranha, vamos meter-nos num carro. Eu tinha vindo da aldeia, ainda usava carrapito, pôs um lenço na cabeça, andava muito de preto, porque na aldeia passava por viva, como aliás era. E peguei na alcofa do bebê desse casal, meti lá, por baixo dos materiais, e fui com eles, como se fosse assim, uma empregada. E nunca mais foi para lá? Tive-me no carro. Nunca mais. E ele levou-me a correr por Monsanto e fomos seguidos. Aí é que tive uns arrepios fortes de medo. Mas ele era um belíssimo volante. O Miranda Ferreira era o arquiteto, o economista em casa do local. E depois fui para uma casa que eu conhecia, que era da Leonor e do António Sander da Silva, arquitetos. E meus amigos do tempo de belas artes. Margarida, durante esses anos todos, viveu da forma que descreveu aqui, com a importância que tinha o seu trabalho e ciente da importância que tinha, mas deixou de fazer muitas coisas, as coisas que a maior parte das pessoas faziam, não é? Ou que muita gente fazia, que era andar tranquila na rua, ir ao cinema, ir a uma exposição, ler um livro. Um livro, enfim, poderia ler. Também não era fácil. Mas se calhar aqueles que queria ler não tinha. Porque não tínhamos assim tantos livros. Ou seja, aquilo que era o cotidiano de uma pessoa como a Margarida foi completamente sonegado, não é? Perdeu tudo isso. Nesses anos pensava nisso, dava consigo a pensar, a sentir, mas eu agora gostava tanto de ir ao cinema, ou de ir jantar fora, ou… Não, sabe uma coisa? Ouvíamos imenso rádio e ouvíamos a Antena 2, que já tinha música clássica. Eu lembro-me que foi fantástico quando ouvimos o Carlos Orfe, aquela cantata. Ficámos encantados. Isso já era bom. Ouvíamos música. Mas não sentia falta de nada. Não, sentia, claro que sentia. Mas quando senti mais foi quando fui para a casa do Antón Alfredo e do Leonor. E eles começaram a falar de exposições, de teatros e de filmes que eu não conhecia. Nem tinha ouvido falar. Ah, no jornal? Sim. Claro que no jornal via. Até lia as críticas dos filmes no jornal. Porque ficava com curiosidade. Mas não tinha visto os filmes. E aí eles ficaram muito espantados. Como é que eu tinha deixado tudo aquilo passar por mim? Sim. E aí aproveitei e vi montes de catálogos de exposições de amigos que eu já não via há muito tempo. Livros que não tinha conseguido ler. Quer dizer, foram umas férias fantásticas o mês que eu passei em casa deles a ouvir falar daquilo que eu não tinha podido conhecer. Hoje sente falta do que perdeu nessa altura ou recuperou? Não, do ponto de vista cultural não sinto. Simplesmente às vezes falam-me de filmes. Ainda outro dia me perguntaram. Ah, lembras-te da Leireja Mecânica? Não vi. Lembras-te do não sei o quê? Outro filme. Também não vi. E depois nunca mais vi. Há coisas que se perderam. Mas o pior de tudo foi perder o contato com as minhas filhas. Isso é que é uma coisa irremediável. Porque o resto… Não sei se está aqui alguma vez. Estão, elas estão aí. Mas isso é que é difícil, não é possível recompor. Mas, do ponto de vista cultural, é fácil recompor. E isso, do ponto de vista pessoal, que não se consegue recuperar ou recompor, convive-se… Como é que se convive com isso? Bem, hoje, Margarida? Ah, não custa nada porque uma pessoa não pensa nisso. Há tanta coisa nova que ver. Há sempre… Não pensa na… Não, às vezes… No que fez ou no que não fez. Às vezes acontece-me. Que… Oh, que pena, não vi aquilo. Mas é muito episódico. Não é nada importante. Isso é uma outra forma de dizer que faria tudo da mesma forma? Do mesmo modo? Acho que sim. Acho que sim. Acho que pensando que podia ter tido outra vida, não teria tido uma vida tão interessante como tive. Não teria conhecido amigos tão grandes como tive. Porque… Embora no partido também há do bom e do mau, não é? Mas… Aqueles grandes amigos que se formam naquela vida difícil e arriscada são uns amigos muito mais perto de nós, muito mais firmes do que amigos em outras circunstâncias. Porque vivemos o mesmo, sofremos os mesmos riscos. E passaram as mesmas dificuldades. Exato. Houve alturas em que, na verdade, as dificuldades eram literais. em termos até de alimentação, de condições de vida, não era fácil. Mas sabe uma coisa, nós éramos novos. Tínhamos aquela ideia de que aquele caminho é que era certo. De maneira que eu nunca lamentei. Mas não era fácil. Não era fácil. Principalmente não era fácil cozinhar. Porque eu nunca tinha cozinhado na minha vida. E, de facto, era difícil. Mas aprendeu? Aprendi. Aprendi. Com os camaradas mais antigos, que me ensinavam como se fazer as coisas e o que era mais barato. Porque no primeiro mês, nos primeiros meses, eu chegava ao meio do mês e já não tinha dinheiro. Porque não sabia fazer as coisas poupar. Fazer render. Pois. Não sabia. Agora, depois, eles ensinaram-me e aprendiam. E truques, até. E truques, até. Qual era, assim, o prato que gostava muito de cozinhar na altura? Não era por gostar. Em geral, quando tinha a minha filha mais velha, e com essa vivi 5 anos e meio naquela antestinidade, comprava um bife ou um bife de fígado ou de vaca. Raspava, ficava para as duas refeições. E fazia arroz e sopa. Pronto. E comíamos sopa, comíamos arroz. Olha, fiz arroz de tudo. Arroz de ervilhas, arroz de favas, arroz de cenouras, arroz de abóbora. Arroz de tudo quanto podia vir à mão que fosse barato. E, portanto, aproveitava as coisas que havia, mais baratas, nas pequenas mercearias. Na altura havia as mercearias de bairro. Não havia os supermercados. Sim, até isso era diferente. E a coisa pior de todas foi lavar lençóis. À mão, claro. À mão. Eu, a primeira vez, tive uma máquina de lavar roupa depois do 25 de Abril. Fiquei todo o tempo a olhar para a máquina enquanto a máquina lavava. Que prazer, não era? Mas que satisfação tão grande. Nem imaginam. É que vocês não fazem ideia como estas pequenas coisas são importantes. É verdade. Na altura, o vosso dinheiro era o dinheiro que o Partido Comunista vos dava. Portanto, era um salário, não é? A casa era sempre alugada pelo partido porque nós íamos para a zona ou para o sítio onde o partido tinha necessidade que nós fôssemos e decidia. Portanto, a renda da casa nunca era paga por nós. O resto, a água, a eletricidade, tudo isso e a alimentação era paga por nós. E o dinheiro para o tabaco tomava. Ah, havia um subsídio para o tabaco. Ah, havia. É verdade. Era, era. Não conhecia esse pormenor. É, o Carlos agora é que se lembrou. Era um subsídio para o tabaco, era. Curioso. Porque, às vezes, isto entrava muito na despesa. No orçamento. Era um extra. Margarida, a Margarida, como viram, tem muitas, muitas histórias para contar. Tal como vos disse no início, uma vida tão rica, tão cheia, tão preenchida, tão lutadora. Durante a ditadura, alguma vez pensou que acabaria por ser deputada na Assembleia da República? Sabe uma coisa, ser deputada é uma coisa de sumenos. Isto do ponto de vista simbólico, não é? Está bom. Eu acho que isso é uma coisa de sumenos importância na vida que tive. Mas, não, não pensei, mas calhou, porque eu fui candidata. Isto era uma forma de lhe perguntar, não era provavelmente a questão do ser deputada, que naturalmente é importante. Uma forma de lhe perguntar se enquanto lutavam e viviam todas essas dificuldades na clandestinidade, ou também no caso dos preços políticos, se pensavam no dia em que aquilo acabaria? Não, pensar no dia em que acabaria, pensávamos. E acreditava que ia ver? E acreditávamos que íamos ver. Isso tínhamos a certeza. Mas não sabiam quando, não faziam ideia, não é? Não sabíamos quando, mas sabíamos que estávamos a fazer por isso. E fazer por isso, fazer para que a ditadura fascista acabasse, era a melhor forma de ter perspectivas de que o futuro ia ser bom. Porque se ficássemos parados é que não fazíamos nada. Quer dizer, eu penso que a esperança de que aquilo acabasse era, ao mesmo tempo, uma ligação com a nossa vida. E, diretamente, quanto mais lutávamos, mais forte era a esperança de que acabasse. Compreende? Se ficássemos parados não tínhamos que ter esperança, não podíamos ter esperança. Mas passam um ano, e dois, e cinco, e sete, e dez, e quinze, e vinte, e não acontecia nada. Acontecia. Aconteciam pequenas vitórias, não é? Houve, de facto, um recolhecimento de lutas, nós estávamos atentos a tudo o que se passava. Viver na clandestinidade não é viver num isolado do mundo. É viver até mais dentro do mundo real. Quando digo que não acontecia nada, era no sentido em que a ditadura não caía. Não é que não acontecesse nada. Mas passavam os anos, e a ditadura mantinha-se. Nós víamos que havia mais lutas, nós víamos, por exemplo, manifestações de primeiro e demais fantásticas. Quando eu estava no Porto, por exemplo, houve uma manifestação em abril de 1972, contra a guerra colonial, e contra a subida do custo de vida, que o Carlos é que foi o responsável desse trabalho de organização. Durante meses, nós fizemos sair, ou a direcção da Organização Regional do Norte, fez sair documentos, que eu tinha a sorte de ir à tipografia fazer com os dois tipógrafos. E fizemos 260 mil documentos. Sabe o quê? Durante alguns meses. Hã? 250 mil ou 200 mil? Não, não, foram 260 mil, contando com as pequenas tarjetas. E as tarjetas eram feitas na tipografia, depois cortávamos e ficavam pequenas tarjetas. Repare, a manifestação teve 40 e tal mil ou 50 mil pessoas na Baixa do Porto. E as mulheres, muitas mulheres, tirá-las, por exemplo, a Virginia Moura, no Norte, e muitas outras mulheres, andaram a distribuir nos mercados documentos dizendo que o custo de vida subiu por causa das guerras coloniais. Isto é, nós estávamos misturados com as situações que se viviam no país. Na clandestinidade, não estávamos isolados numa casa. Portanto, e tinham a possibilidade de ver alguns resultados do vosso trabalho. E tínhamos a possibilidade. As mulheres tinham menos possibilidade de ver. Mas havia, por exemplo, um dia cheguei à tipografia onde estavam os dois velhos tipógrafos, R e o Tinto. E o Joaquim Rafael, que era o tipógrafo, veio com um papelinho assim pequenino mostrar-me, todo contente. Assim um papelinho deste tamanho. Estás a ver? Estava todo sujo. E eu disse, mas porquê? Porque é que me estás a mostrar esse papel que nós tínhamos feito uns dias antes. Porque este apanhei eu em frente da fábrica do cobre. Portanto, alguém tinha lido, não é? Tinha lido, tinha posto ali, quer dizer, via-se o ritmo e via-se o ciclo do nosso trabalho passar das nossas mãos para os trabalhadores vir e esse vai parar as nossas mãos. E era isso que vos alimentava também a esperança. Era isso que nos dava a esperança. Margarida, muito obrigada, muito, muito obrigada pela sua participação, pelo seu contributo. Eu é que agradeço poder falar a estes jovens todos hoje. E agora tem aqui os jovens e os menos jovens. Obrigada. É só assim, boa tarde, o meu nome é... Olá, boa tarde, o meu nome é Bruna e eu queria saber quando falou sobre as partes do Alentejo. Como? Quando falou sobre o Alentejo, queria saber em que zona do Alentejo. Olha, filha, onde havia, nessa altura, uns amigos do Mundo Juvenil que recolhiam assinaturas, era em Beja... Eu não me lembro o nome dele agora. Aquele velho camarada nosso, como é que se chamava, Carlos? Havia tanto. Bom. Um camarada, pronto. Para o Mundo Juvenil, em 46, 20 mil. Pronto. Está a ver. Não, havia camaradas, operários agrícolas. E em Beja havia uns que eram de meus amigos. E eu conhecia e vinham às vezes a Lisboa. Em Beja. Mas também havia em Alcácer e Pessal. Não, mas eu estou a dizer que conheciam-os. Sim, aquele... Qual era? Um amigo. Era um amigo muito engraçado que morreu há pouco tempo. Agora não lembram dele. A Contora está no Gosta. Um filho de um galário. Veio de boa. E depois... Teve de dizer... Bró, papai... Meu pai, não posso ficar nem falar. Era... 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 Era a mesma aula de zona. Ele nunca dançou. Era gordo, irmão. Era gordo, irmão. Era gordo, irmão. E depois... Aos bairros... Aqui em Lisboa, não? Isso é... Mas eu não tenho a ver. E no 25 de abril, tu não criste que eu saí de casa. Hã? Às duas horas da manhã. Quem? A Margarida? Sim! 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 Dizia que eu era maluco. Sabe? Dizia que eu era maluco. Olha... No dia... Às duas horas do dia 25 de abril, estávamos em Metzinhos. Sim! E eu ouvi o comunicado das Forças Armadas. Não... Comunica-se aos cidadãos que não devem sair à rua para não extraírem as operações militares. E acordei-a porque não estava a dormir. Então o que é que ouvi isto? Ouvi isto! Então vai sair? Claro! Então se eles dizem para não sair, eu não vou sair. E sabe o que fizemos? Arrombamos a porta. Aqui em Lisboa foi dada por Espínola, um quartal da região portuguesa. Nós lá arrombamos a porta num edifício formidável da Universidade Portuguesa de Semenina. Logo, com aquelas picaretas assim de picar, de furar pneus. De furar pneus. Bamba! E depois queriam, de facto, ficar com os cheiros. E eu disse, não, os cheiros são queimados imediatamente. É aqui na minha frente. Sim, está bem. Mais alguma pergunta? Obrigado. Eu gostava de fazer uma pergunta, não estava a pensar em intervir, mas ouvi a falar e não posso deixar de lhe perguntar uma questão que eu acho pessoalmente muito interessante. E que não é de toda uma provocação, é mesmo uma pergunta genuína e sincera. Eu tive a oportunidade recentemente de viajar pela Europa do Leste e de visitar muitos países e é muito frequente encontrarmos sítios como este, de resistência, mas num espectro político oposto. Portanto, resistência não ao fascismo, mas ao próprio comunismo. E sempre que visitava esses espaços... Resistência a quê? Resistência ao comunismo. E eu, sempre que visitava esses espaços, até por... Deixa eu vir, diga. Até porque, pessoalmente, também tenho pessoas conhecidas que resistiram cá em Portugal, como a senhora, e eu não posso, sempre que estou nesses locais, e porque também tenho uma paixão grande pela história, especialmente a história do século XX na Europa, deixar de me interrogar, como é que pessoas que em Portugal resistiram contra o fascismo e que lutaram a vida toda para, no seu caso, é público, para a implementação do comunismo, como é que depois, nos anos, na década de 80, assistiu e interpretou a queda do comunismo, muitas vezes feita à custa de pessoas que, como a senhora, resistiram a vida toda, presas na clandestinidade, mas com um objetivo político completamente oposto. E era isso que eu gostava de perceber. Não, não, não. Obrigado. Bem, eu quero dizer, em primeiro lugar, que o comunismo, ou que não houve comunismo, o regime socialista que existia nesses países, foi tratado de uma forma de, subrepetitivamente, entrarem lá aquilo que se chama, durante a guerra chamava-se as Quintas Colunas. Isto é, durante bastante tempo, foram do capitalismo, repare, durante a, eu disse, durante a Segunda Guerra Mundial, o Exército queria, por força, empurrar e empurrou as tropas nazis para destruir a União Soviética. E, depois, já não era essa forma de avanço das tropas nazis. Depois, foi o avanço das chamadas Quintas Colunas, subrepetitivamente, para destruir, para, está bem, e que assassinaram vários dirigentes e que, de facto, foram sucavando o que lá existia. Ora bem, portanto, o que aconteceu, quanto a mim, o que aconteceu, quanto ao que eu penso, foi uma tentativa muito hábil de sucavar as bases do socialismo que existiam. E, quando começaram a surgir aqueles imigrantes do leste que vieram inclusivamente para Portugal, não foi por causa do comunismo. Foi pela recuperação capitalista nesses países, em que as fábricas e as empresas, que eram de todos e nacionalizadas, passaram a ser de grandes senhores, como sabe, de grandes riquezas e de grandes multimilionários que hoje existem na antiga União Soviética. E os próprios petróleos ficaram nas mãos deles. E agora eu pergunto assim, era bom que, nessa altura, o povo beneficiasse, porque, de facto, beneficiava, em termos que eu estive lá e vi, em termos de saúde, em termos de ensino, em termos culturais e em termos gerais, a própria ginástica, repare que os ginastas lá ganhavam montes de prémios. Mas, depois, depois, o que é que aconteceu? Aconteceu que tudo isso ficou nas mãos de um pequeno grupo de grandes multimilionários, como acontecesse hoje. Sabe isso, não sabe? Sim, sei. Sabe. Ora bem, e se sabe, eu digo-lhe, então é a reconstituição do capitalismo mais prós que destruiu o que foi o socialismo. Eu não sei se posso... Oh Carlos, deixa lá. E isso é muito pormenorizado, cara. A planificação central do Centro de Stález em relação a isso? Bom, pronto. A planificação central da reconstituição do capitalismo. Pronto. E é claro que um burro como o que eu conheci, como um burro como o que eu conheci. Bom... Ficou... Bom, mas... Oh Carlos, desculpa lá. Eu só pergunto isto. Então, é mais importante que esteja a riqueza aglomerada nas mãos dos poucos ou era mais importante que houvesse um benefício geral? Não, eu percebo o seu ponto perfeitamente. Ótimo. Se quiser saber a minha opinião, tenho todo o prazer em que falemos depois. Mas só para não monopolizar aqui o tempo, a minha pergunta foi no sentido pessoal, não político. Como é que pessoalmente interpretou os acontecimentos da década de 80? Bom, olha... Pessoalmente, para mim, foi uma tristeza. Claro que foi. Mas isto não quer dizer que não tenham esperanças de que tudo vá ficar diferente. E de que, de facto, nós consigamos avançar para uma sociedade mais justa onde não haja exploração do homem para o homem. E onde haja mais facilidade de vida, onde a cultura seja ao serviço de todos e não só de alguns, e onde não haja, como acontece hoje no mundo, uma bipolarização entre os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Isso é que não é justo. Mais alguém? Olha, eu peço imensa desculpa, mas vou eu fazer uma pergunta. Eu... É com um imenso gosto que vim aqui com eles. É com um imenso gosto que eu conheço pessoalmente. Nestes dias temos trabalhado muito a sua biografia. E tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho. Aliás, porque também gosto muito de artes plásticas. E penso que lhe deve ter gostado muito de ter deixado de pintar, fazer as suas obras. Sei que foi com o seu pai em pequenina e com os amigos dele, portanto, para o campo, junto à natureza, pintar como essa corrente artística que nós tanto gostamos. E penso também que poderá dizer-nos algumas coisas sobre isso. E também tenho muita curiosidade no ano que esteve a trabalhar com o Álvaro, como lhe chama, e que poderá talvez contar-nos alguma história interessante que poderá partilhar aqui connosco, que se tenha passado consigo e com ele, para também nós sabermos um bocadinho mais dessa personalidade que marcou todo o século XX em Portugal, juntamente com pessoas como a Margarida. Bem, guardás as vidas distâncias, mas... Olha, eu vou contar-lhe algumas coisas que se passaram quando trabalhei com o Álvaro, num sentido mais simples de todos. Eu fui por lá com a minha filha Guida, que até está aí, que tinha dois anos. A filha dele tinha menos um ano do que a Guida, a Anitta. O Álvaro, nós vivíamos em edifícios perto um do outro, apartamentos diferentes, mas no mesmo pátio, digamos. Lá eram pátios que se chamavam. E, portanto, elas contactavam bastante, embora a minha filha foi para um jardim-escola. Quando o Álvaro viajava para o estrangeiro, e viajou muitas vezes, trazia sempre uma lembrança para uma filha, para a filha. E uma para a minha filha. Porque a minha filha não tinha pai lá. Não tinha pai. E, portanto, foi a Berlim, trouxe um urso para a Anitta e um urso para a Guidinha. Foi, provavelmente, à Escócia, eu não sei, mas veio de lá com um quilte azul, com desenhos, como os quiltes são escoceses, em azul para a filha, que era a loura, e em vermelho para a Guida. Foi a Paris, trouxe um roupão de banho, um vermelho, outro azul, ou um cor-de-rosa e outro azul, para as duas. Isto é, ele nunca se esquecia de dar um presente a uma que dava também a outra. E, no entanto, ele adorava a filha e era, como diz a ex-mulher dele, um pai galinha. No entanto, nunca se esquecia que existia a minha filha e, quando dava um presente a uma, dava um presente a outra. Acho que isto é um pequeno exemplo, mas que mostra imenso, dá a atenção que ele dava, de facto, às crianças. Quando fomos buscar a Guida, ele me meteu ele para conseguir a filha. Porque ele viu numa livraria e pegou nela. É verdade. Isso quando foi? Não, nós fomos à União Soviética e o Ávore já estava em Paris. A Guida. E trouxemos a Guida. Foi quando a minha filha mais nova veio para Portugal connosco, comigo e com o Carlos. Passámos por Paris e fomos-lhe comprar um pifo, um desses livros, numa livraria, para ela estar entretida. E, entretanto, quando vemos o Álvaro na mesma livraria. Bem, ninguém sabia ou não era para se saber que o Álvaro estava em Paris. Não era para se saber publicamente. E ele falou com o Carlos à parte, falou comigo à parte e a Guida estava absorvida no livro. E, a certa altura, o Álvaro disse assim, eu não resisto. E foi direito a ela, deu-lhe dois beijinhos. E assim, agarrou nela e tudo isso. E, no entanto, ele pensava que não devia fazer aquilo, porque a miúda podia dizer que tinha visto a Paris. Mas isto mostra a afetividade dele para com as crianças. E outra parte da questão. Isto é uma das coisas. A outra pergunta, não sei se isto enche completamente. Trabalhar com o Álvaro era difícil. Ele era muito exigente. E eu, a certa altura, percebi que o que tinha que fazer era arranjar um bloco de notas e tudo o que ele me dizia, faz isto e isto e isto e isto. E eu tomava nota do dia e da hora em que ele me disse. Quando voltava lá, ele dizia, ah, mas olha lá, ficou visto que tu fazias isto ou aquilo. Não, Álvaro. Está aqui escrito. E isso obrigou-me a ser muito mais organizada no meu trabalho. Mas mostra que as relações de trabalho, ela era muito exigente. Mas que nas relações de trabalho, pronto, também se podia repilar com ele, obviamente. Agora, sobre o meu pai e sobre a pintura, é óbvio que tanto eu como o Zé Dias Coelho, mas principalmente eu, ele já era um escultor que já tinha obras encomendadas e feitas, até oficiais, para várias escolas de Lisboa, etc. Foi renunciar a ser escultor, a continuar a vida de escultor, o facto de ter entrado na clandestinidade. Claro que ele nunca me disse que lamentava-se renúncia. Eu, como pintora, era muito mais frágil e muito menos pintora do que ele era escultor, na altura. Mas, de facto, o que é que nós fazíamos? Como eu fiquei muito encarregada da impressa clandestina e, por acaso, hoje é de 8 de março, é engraçado lembrar isto. Eu fiquei encarregada de um jornal que era um bloquinho interno das camaradas da Casa do Partido, que existia já quando eu cheguei à clandestinidade e que se chamava Três Páginas. O que era um absurdo, porque até eram três folhas, eram seis páginas. De maneira que nem eram três páginas. E eu disse que não estava de acordo com aquele nome que não dizia nada. De facto, era um nome que não dizia nada. E o Piro Jorge disse, vamos pensar nisso. Dias depois chegou lá à casa e disse, olha, como tu refilaste e disse que não estás de acordo, onde ficas tu encarregada de fazer. E vamos discutir o nome. E então o bloquinho passou a chamar-se, o bloquinho, a voz das camaradas das Casas do Partido. E eu fiquei encarregada de fazê-lo. O Zé, em linole, fez o cabeçalho. E eu exigia, quer para a voz das camaradas, em que eu era a redatora-chefe, quer para o jornal Avante, dizia, Zé, tu agora fazes uma gravura assim. Há bocado eu passei por ali. Havia uma gravura de uma imprensa clandestina lá fora. Aquela gravura foi feita pelo Zé Dias Coelho para uma comemoração do aniversário do Avante, que era a imprensa clandestina. Portanto, ele fez dezenas de gravuras. Era a forma de pôr a sua habilidade artística ao serviço de uma causa e as gravuras que existem no Avante, a maioria delas, foram feitas pelo Zé Dias Coelho. O tribunal plenário, os retratos dos camaradas, tudo isso foi feito por ele. E também pequenos movimentos de lutas, etc. Eu, por minha vez, trabalhava e dava extravasão à minha vontade de desenhar na voz das camaradas. E, portanto, quando as camaradas mandavam um artigo para ser publicado, eu achava que fazer-lhe um bonito cabeçalho, fazer um desenho qualquer para ilustrar o artigo que a camarada fazia, dava estímulo à camarada porque tornava mais bonito o artigo. E, então, esse trabalho era uma maneira de nós ocuparmos, do ponto de vista artístico, aquilo que não podíamos fazer de outra maneira. Mas deixou de pintar, nessa altura. Ah, porque pintávamos pouco. Pintura de cavalete não era possível. Fazer escultura também não era possível. Portanto, o que fazíamos, muitas vezes, era desenhos a guacho ou a aguarela, que era mais acessível. Mas voltou a pintar a Margarida? Voltei a pintar em 1988. Ainda... Eu estive na Assembleia da República, tive lá grandes problemas, com alguns camaradas que eu já não são camaradas, fiz-lhes frente e fui um bocado cilindrada. Fui para o Algarve e as minhas filhas insistiram para que eu pintasse. E, portanto, eu fiz uma exposição em 1988 que foi exibida na Sociedade Nacional de Belas Artes. Tem as Alfa-Rebeiras, não é? Exato. As Alfa-Rebeiras Velhas, que pintei no Algarve. Foi a minha primeira exposição. A partir daí, retomei a pintura. É mais ou menos um resumo do que aconteceu. Nada. Bom, se não há mais perguntas, agradeço, agradecemos a todos a vossa presença. E vamos agradecer mais uma vez a Margarida Tengarrinha. Muito obrigada, Margarida. Obrigada. Obrigada.